Vou tratar aqui uma sugestão comum que a gente vê de founders quando eles estão criando o Stock Option Plan que é uma obrigatoriedade do funcionário que sai da empresa de vender as ações dele uma vez que ele sai e eu entendo o porquê que o founder gostaria de fazer isso mas vou fazer um contraponto uma vez que a gente faz isso e obriga todo colaborador que sai da empresa a vender as ações que ele ganhou no Stock Option Plan você está transformando o Stock Option Plan não numa maneira de alinhar e criar coisas muito grandes mas muito mais num bônus de saída porque ele vai sair e ele vai ganhar um dinheirinho a mais do que simplesmente a multa do FGTS que ele teria direito além disso, isso diminui a percepção dos que ficam de quanto dinheiro ele consegue efetivamente capturar no longo prazo e de que realmente isso daqui é uma sociedade aonde você pode criar o seu patrimônio minha sugestão vai um pouquinho de outra maneira sim, você tem que ter uma cláusula de que a empresa pode forçar a recompra mas você não usa essa cláusula você só usa essa cláusula no caso de o cara que... a pessoa que saiu está agindo de má fé, está litigando, está brigando ou vai para um competidor aí você exerce esse direito e aí ele pode até ter um valuation punitivo porque é no final de contas você está efetivamente querendo punir essa pessoa e você pode usar outras duas maneiras para manter o seu cap table mais conciso uma delas é você volta e meia, a cada rodada que você tiver você fazer uma oferta de recompra e aí vende quem quiser mas aí é uma opção do funcionário, não é uma obrigação do funcionário e aí você vai recomprando em diferentes valores tem um lado positivo das pessoas conseguirem tangibilizar o valor daquela ação poxa, eu pude comprar aquela ação a um real hoje a empresa está me oferecendo para recomprar cinco, sete faz todo mundo que tem Stock Option Plan notar o valor daquele Stock Option Plan e do outro lado, uma vez que a pessoa não vendeu ou então você não fez a oferta de recompra e ela tem uma oferta de compra na ação dela aí a empresa tem que ter sim um direito de preferência sobre aquela ação para evitar que a pessoa venda para um concorrente para evitar que entre alguém no cap table que você, founder barra empresa, não querem ter lá então, minha sugestão é tenha cláusula de recompra mas não exerça, só exerça em casos onde você efetivamente quer ser punitivo seja porque a pessoa saiu em maus termos seja porque foi para um competidor mas ofereça liquidez e diminua a fragmentação do seu cap table através de ofertas de recompra com alguma frequência e do outro lado o seu direito de preferência sobre as ações do Stock Option Pool acho que com esses dois remédios você se protege dos grandes problemas e ainda assim aumenta a percepção de valor daquele Stock Option que te custa tão caro dar a pior das situações é você ter todo esse gasto de equity é um negócio caro é um investimento importante da empresa e o outro lado não perceber valor porque ele nota que toda vez que ele começa a acumular valor você vai lá e recompra as ações então isso é absolutamente inócuo para o que você quer que é garantir as pessoas alinhadas no desenvolvimento da empresa no longo prazo espero que ajude se tiver comentários manda aqui embaixo vamos conversando